Olá, o meu nome é André Maia, sou consultor imobiliário da Home Hunting. Hoje trago-vos a Campo de Orico. Estamos aqui no cruzamento da rua de Campo de Orico com a rua Maria Pia, numa localização muito agradável, partindo acima a pé da densidade de comércio e serviços disponíveis aqui no bairro. Hoje quero-vos apresentar um apartamento T1, remodelado, mobilado e equipado, pronto a habitar. Vamos ver? Legenda Adriana Zanotto Seja para habitação própria ou para rendimento, este apartamento possibilita ambas as soluções. Será esta a sua futura casa? Fique à espera do seu contacto. Legenda Adriana Zanotto